A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará, foi considerada legal e constitucional pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O julgamento essa semana confirmou os estudos do Ibama. Segundo o julgamento, a construção da usina de Belo Monte não vai aproveitar os potenciais energéticos de terras indígenas. A legalidade da construção da usina se deve também pelas comprovações de que não haverá perda territorial. No caso de pequenos impactos, medidas compensatórias serão adotadas pelos órgãos licenciador e indigenista. A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte vai gerar 18 mil empregos e deve ser concluída em 2015.